Pessoal, um plus aqui, um plus pra vocês que querem aprender a aplicar lubrificante na corrente. E isso oferecido pela Motovap Point, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é um vídeo plus, aqui ó, Motovap Point, aqui no Rio Vermelho, Avenida Juraci, Magalhães Júnior, número 26A. E aí vocês tem aqui lavagem de motocicleta e lubrificação, tá? E aqui o Horst, ele vai ensinar como fazer a aplicação do C4 da forma mais otimizada, evitando desperdício. Então pode falar aí, Horst. Bom, a gente sabe que o C4 não é um produto muito barato, né? Então, as pessoas acabam lubrificando a corrente, jogando na frente, jogando na coroa, jogando atrás, jogando no centro. Porque você vai fazer um desperdício muito grande do produto. E o pior, você vai melar sua moto toda quando a correia girar, principalmente em alta velocidade. O que a gente faz? Faz a limpeza da corrente. A corrente assim, ó, sequinha. Tá vendo? Sem graxa. Totalmente seca. Você vai aplicar o C4. Como é que você aplica? Agita o produto no elo da corrente, juntamente com os dentes da coroa. Ó, você coloca, posiciona o C4. Não precisa pressionar muito forte, certo? Pressiona e dá uma girada lentamente, sem pressa, até encontrar a parte que você aplicou. Você vai ver ela mais branquinha. Encontrou, parou. Sua moto tá lubrificada, não tem excesso. Dez minutinhos parado, o C4 seca, tá perfeito. Qual a durabilidade em quilômetros? O C4 a gente indica de 500 em 500 quilômetros fazer uma lubrificação. Porém, se você faz uma viagem com muita lama, muita areia, aí é bom você fazer a lavagem da corrente. Consequentemente, o C4 vai sair, então vai ser necessária a reutilização do C4. Horrores. Uso urbano. Eu só apareço aqui de novo, então. Quer dizer, na próxima lavagem você vai, se eu quiser, aplico de novo, mas no uso urbano, então são 400 ou 500 quilômetros? São 500 quilômetros? É de 500 quilômetros. Uso urbano? Uso urbano, 500 quilômetros. A não ser caia chuva, né? Chuvei demais. Caia chuva, balama, essas coisas que... É uma raridade aqui em Salvador, não é com esse sol, mas quando tem, aí é bom dar uma lavada na corrente, porque até areia também pode verificar, todas essas coisas. Então, é mais uma vantagem de lavar aqui na Motovap Point, porque eu lavo, aplico o C4, claro que tem um valor adicional, não vamos falar de valor aqui, porque muda, valor muda, tá? Não, valor muda assim que eu digo, não adianta também eu falar, olha, custa tanto, mas esse vídeo fica. E aí os valores podem mudar, para baixo ou para cima. E o legal é que eu só vou reaplicar isso depois, quando eu voltar aqui, tipo, daqui a 15 dias. É isso mesmo? Eu não preciso, então, ficar reaplicando todo dia? Toda semana, direito nenhum. Eu não vou rodar 500 quilômetros. Em uma semana. Em 15 dias eu não vou rodar tudo isso. Aí a gente faz também a indicação da lavagem em quinzenal também, para evitar que crosta de sujeira fiquem aderidas na corrente, que fica com uma dificuldade maior, apesar da que a gente utiliza a VAP, né, que vem 120 graus, derrete normalmente, facilita um pouquinho mais. Mas se você vai fazer uma limpeza caseira, se você fica muito tempo também com o produto, a sujeira também adere durante mais tempo. Você indica, então, fazer a lavagem de 15 em 15 dias? 15 em 15 dias eu acho ideal. Com aplicação de C4? Exatamente. Tem mais alguma aplicação? Tem o silicone líquido também, né? Silicone líquido com a proteção, principalmente com a marizia. Muitas pessoas têm essa dúvida. Qual o melhor produto para fazer aplicação no motor, para a proteção do motor? E aí eu digo, independente de você morar em uma cidade litorânea como a nossa, mas como eu tenho escrito no Brasil inteiro, até para quem mora em São Paulo, em cidades que não tem marizia, a importância de aplicar o silicone e como é que se aplica? Não precisa mostrar a aplicação, mas só mostrando em quais partes do motor que vocês aplicam. Normalmente a gente faz uma pulverização na moto inteira, não apenas em motor. A gente faz na região de tanque, nas regiões plásticas. Lógico, a gente não aplica silicone no banco, porque o piloto pode acabar tendo uma sensação de escorregar, e na verdade a sensação ele vai escorregar por causa do silicone, nem em discos de freio, nem em pneu. Porque alguns lavajatos têm esse equívoco de passar silicone em pneu e o pretinho. O pneu fica mais bonito. Aí, aí, aí. Mas em moto, o pretinho em silicone é sinal de pretinho no chão. É, chão. Tá, e aí... É verdade, cara, você falou tudo. Me fala aí, quanto tempo você lava a moto, hein? Bom... Você falou ali, batendo um papo com ele. O estado da moto ficou uma moto de 15 em 15 dias. Não, você não entendeu. Há quantos anos você lava a moto? Você lava a moto desde moleque. 16, eu tenho... Não vou falar, não. Tenho 18 anos de lavagem. Me fala aí. É o teu prazer mesmo, né? Com certeza. É isso que eu quero mostrar pra galera. Você abriu uma empresa com tabuada, tá ali o tabuada. E vocês abriram essa empresa, e você que é o doido da lavagem. Sou o doido da lavagem. Tabuada é o cara que bota você no chão, né? É isso, tabuada. Eu administro essa loja. Baixa esse negócio. Tabuada é meio bonitinho, de calça. Sabatinho, de sapatinho, de todo arrumadinho. Eu tenho um lamento pra você no chão. Uma coisa, Chico, você pode perceber. Isso é legal, viu? Atrás de Rose, ali está um pouco da nossa história, tá? Nós rodamos o estado da Bahia, o Brasil, visitando clubes. Nós estamos aí, você pode perceber, são placas de clubes que fazem aniversário, de eventos, de motoclubes. Isso é uma parte da nossa história que a gente está compartilhando com vocês, né? A gente não é só um Lava Jato. Nós somos apaixonados por motocicleta, nós somos apaixonados pelo motociclismo, pelo motoclubismo, e a gente vive isso. E é isso que os meus inscritos gostam. Por isso que eles gostam do Jura, do Guimarães, por exemplo, que ele vive motociclista. Ele é dono de concessionária que anda de moto. E a área de burro e tudo mais. É, e vocês são apaixonados por isso. E é assim, ó, essa moto aqui na frente, ó, essa coisa linda aqui, ó, é do Taboado. Eu já estava aqui, ó, olhando, falando. Ele já me deu várias dicas para eu colocar na Iron. Aqui, ó. Não é brincadeira, não. A moto é dele, ó. E ele escolheu logo a melhor. A melhor. Toda estilizada. Ele já me deu a dica para botar o guidão 12 polegadas. Eu acho que eu vou botar. E ele já me deu a dica também para comprar o cabo. Para fazer... O cabo custa R$170,00. Ele já me deu a dica toda aqui. Eu já vou falar com o pessoal da Customer para me mandar um guidão 12 polegadas. Já vou botar, viu, velho? É por sua causa. Pode botar. Mas, Roros, me fala uma coisa. Eu sei que você faz por prazer esse troço aí de lavar moto, de cair no chão, deitar, lavar embaixo. Isso é coisa de quem ama mesmo. Qual é a perspectiva de vocês para o futuro? Eu falei para... Eu perguntei para o Taboada, mas assim, queria que vocês convidassem também a galera. Perspectiva de futuro e convidar toda essa galera daqui de Salvador, porque tem muita gente que ainda não conhece vocês. e eu quero que vocês contem para eles os benefícios de se lavar uma moto a cada 15 dias ou toda semana. Tem gente que precisa toda semana, porque passa nessa orla daqui e aí precisa realmente lavar ou entra num lugar que realmente tem muita sujeira. Então, eu queria que vocês falassem, convidassem as pessoas para poder vir aqui na MotoVapPoint, para lavar a sua moto, para poder aplicar o C4. Não é caro, pessoal. Não é caro. E outra coisa, lembra do nosso papo que a gente teve aqui agora? O preço de uma Harley Davidson é o mesmo preço de uma moto de 250 cilindradas. Me explica por quê. Por quê? As pessoas não entendem. Bom, pessoas param aqui com 125, 150, perguntam e falam. Eu acho injusto uma Harley Davidson, uma Ultra, que é muito maior, tem muito mais detalhe de cromado, ser no mesmo valor de uma CG. Vou vir com um menino. E vocês também lavam aqui. Com certeza. Por que nós falamos que não é injusto? Vamos para os pequenos detalhes. Uma Ultra, na verdade, a grande maioria das motos da Harley Davidson, não possuem corrente, são a base de correia. Ou seja, você já evita a sujeira do óleo, que é uma sujeira normalmente grunda mais, é mais difícil de sair, você utiliza mais produtos na lavagem, e consequentemente dura um tempo maior a lavagem. Uma lavagem de uma Harley Davidson hoje, em média de 30 a 40 minutos. Bem menos, não é? Do que uma moto. Bem menor. O Kroger chegou aqui, meu amigo, falando que estava aqui minha. Do clube da Freyser. Do clube da Freyser, aqui da Bahia. Ele chegou aqui falando que a moto estava quase que limpa, não estava muito suja não. Quando a gente foi lavar a moto, eu pensei que eu tinha furado o carca dela, porque a loja ficou toda preta, empregnada aqui. O que é isso, meu amigo? Você não lava essa moto há quanto tempo? Ele, seis meses. Então, é um dos motivos que a gente pega para que a lavagem seja quinzenal. Você evita agrudar tanta sujeira na sua moto. Há quanto tempo vocês lavaram? Essa Freyser aí durou uma hora e meia. Pois é. Então, é por isso, pessoal. Não tem distinção se é uma Harley, se é uma Freyser, se é uma Intruder 125. Não tem distinção nenhuma. E assim, pessoal. Está aqui o serviço. Vocês viram no primeiro vídeo lá. E eu estou fazendo um segundo vídeo para vocês acompanharem. Você vê também pelo detalhe. O detalhe do para-brisa. Eu já lavei moto aqui em Salvador. em locais que ficava manchado aqui. E eu fiquei até meio chateado porque você paga um valor e você espera que não tenha mancha. Aqui não tem mancha nenhuma. E outra coisa, eles são tão... Eu não ligo muito para isso não, mas eu nem preciso ficar falando isso. Eles deram... Quantas lavagens aqui vocês deram? Só na roda dessa moto, hoje a gente lavou ela três vezes. porque eles não estavam satisfeitos com a cor do raio. Aí eles viram que o raio de trás é mais escuro do que o raio da frente. Mas isso é por causa da moto mesmo. Não tem nada demais não. A moto é assim. Mas eles ficaram... Eles não, mas o raio não está limpo o suficiente. E eles queriam o raio brilhando. Eu estou super satisfeito. Olha a qualidade desse trabalho. normalmente a gente utiliza de seis processos numa lavagem. A primeira é um desengraxante principalmente na parte de pneu e corrente. É um desengraxante biodegradável que não vai agredir sua pintura, não vai agredir, não vai danificar sua moto. A segunda a gente utiliza um shampoo biodegradável para bater em motor, escarneia, para começar a soltar a sujeira. Deixa três minutos para ele agir. Vem com um jato de água que vai retirar a sujeira e o shampoo. Depois a gente vem com o banho de espuma que é o snowfallant. Deixa agir novamente por dois minutos, três minutos para amolecer a sujeira que ainda está. Retira com um baú de água e com a anela de microfibra. Passa para a lavagem oficial que é a lavagem a vapor que vai terminar de limpar completamente. E volta e vir para a região da secagem que a gente utiliza o soprador e também a canela de microfibra. Aqui os caras não brincam em serviço não, viu? Pessoal, está aqui convidados, vocês estão convidados aqui de Salvador. Ainda tem a lavagem ali do meu baú. A gente vai tirar a moto para que não venha o spray, o vapor, na realidade, a moto já está toda prontinha. Então eu faço convite aqui para vocês, todos que me seguem, todos que me acompanham sabem que eu nunca vou indicar um produto ou serviço que não tenha o mínimo de qualidade. está aqui a prova, a primeira lavagem dessa moto, ela está com 935 quilômetros. Eu confiei a esses caras aqui, ao Aleph também, parabéns Aleph, obrigado, parabéns, viu? Confiei a esses caras a primeira lavagem da moto e estava suja, viu? Muito suja. E agora eu vou usar o motor C4, porque realmente vale a pena você gastar mais e você preservar a corrente. Uma corrente dessa, dependendo da situação, vai 40 mil quilômetros, não vai não? se preservar. Então vale a pena manter, tá bom? Parabéns aí a vocês dois, parabéns. E valeu pela aula aí, viu? Valeu mesmo. A aula de como aplicar, isso aí muita gente não sabia dessa situação, eu mesmo sabia. Olha quanto você economiza. Uma latinha dessa de C4 dura fazendo isso meses. e essa dica eu já vou usar na minha viagem. Beleza. Obrigado, valeu pessoal, valeu Aleph, brigadão. Tá aqui a loja também, ali a Ionar. E aí a galera vem em peso, porque todo mundo sabe que quem cola aqui no canal é serviço de primeira. Tá bom? Beijão pessoal, valeu.